Na verdade, o meu envolvimento com a droga, ela começa no ensino fundamental, né? Amizade de escola, né? Amigos, então... Ambiente escolar, né? Ambiente escolar. E eu saí de Vitória, fui morar no município da Serra, então não conhecia ninguém. Então, pra me inserir novamente, me inserir, ganhar a amizade das pessoas, né? A gente acaba fazendo escolhas, né? E eu escolhi. Então, eu conheci a primeira substância com a qual eu tive contato, né? E a partir daí, entra o período profissional, né? Entra o período profissional e você vai conhecendo pessoas. Eu sou da área de segurança, né? Então, quer dizer, lugares, ambientes, geralmente mais formais, né? Então, a substância que eu passei a utilizar era uma substância um pouco mais cara, né? Então, o que me levou a conhecer a minha dependência, né? E chegando ao ponto que eu me vi totalmente desestabilizado, né? Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais me concentrar, né? Focado no meu trabalho. Mas, à medida que você vai se aprofundando, a sua identidade vai se perdendo. Então, aquele cara comprometido, ele passou a faltar, ele passou a enganar, ele passou a mentir. E hoje eu conheço a realidade, a realidade como ela é mesmo. O quão difícil é você viver com um dependente químico e, por muitas vezes, querer, mas não ter força. Não ter uma mão amiga para abraçar. Eu estava num fundo do poço tão grande, tão grande, que eu comecei a fazer pesquisas. Comecei a pesquisar projetos, instituições, mas eu não o conheci em Serra Dourada, né? Eu ouvi falar, então eu procurei as pessoas lá nessa comunidade, que é o pastor Rosimar e o pastor Fernandes lá, né? Que me deram todo um apoio, né? Para que eu pudesse conhecer o Projeto Vida. E aí, então, eu entrei em contato, né? Diretamente com o Arthur, que é o nosso educador social. E fiz uma pré-entrevista por telefone com ele. E aí ele pediu que eu viesse, né? Mas ele já pediu que eu viesse com a minha mochila pronta. Ele já me abraçou, né? Falando, olha, você pode ficar. E, até então, tem dado certo, né? Tem dado certo. Hoje, graças ao projeto, graças ao pastor Eduardo, que me cedeu, que Deus colocou isso no coração dele, de criar esse projeto. Eu sou muito grato e eu vejo o quão importante é essa obra social. Acreditar em vidas dá certo. É um investimento que dá certo. E toda a equipe, a psicóloga Mercedes, o Oscar, que está de férias, é o resgate da nossa identidade. Hoje eu estou, por mais que eu esteja em tratamento, hoje eu estou como representante da casa, né? Recebendo um acolhido, acolhendo as pessoas, fazendo toda a parte administrativa, né? Que é pertinente aqui, cuidando dos meninos, participando desde o despertar, do café da manhã, do almoço, do jantar, das nossas partilhas devocionais diárias, né? Eu acho que é de grande importância a oferta que é levantada todo último domingo de cada mês para o Projeto Vida. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é que investir em pessoas vale muito a pena. Então é através dessa oferta que é levantada todo último domingo de cada mês que esse projeto se mantém de pé. Nada nos falta, nada nos falta. Então assim, a pessoa que puder ofertar, ofertar com amor, porque é um investimento que ele está fazendo no reino, e eu acho que o maior retorno é ver uma vida salva, é ver novamente o sorriso de uma mãe, é ver novamente o sorriso de uma esposa, é poder um filho chegar em casa e abraçar o seu pai.